Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia no seguinte aspecto, né? A gente já falou sobre janela de transferência e se acontecer alguma grande novidade hoje a gente volta a falar mas o foco é no próximo jogo, já é véspera de jogo, né? A gente já tem um confronto contra a equipe do Botafogo que tá na nossa frente, né? É um confronto de equipes do G4, mas o Botafogo tá na nossa frente a gente tem oportunidade de ultrapassar a equipe do Botafogo e eu queria discutir com vocês qual é o time ideal pra gente entrar em campo contra o Botafogo e mais do que isso, qual é o time ideal pra melhor estratégia do técnico Kuka? Porque a gente sabe que o Atlético dentro de casa em muitos momentos já tem uma estratégia mais reativa a gente sabe que o Atlético dentro de casa em muitos momentos já tem uma estratégia mais voltada pra esse jogo de transição fora de casa, com o estádio cheio, confronto de parte em cima da tabela deve ser a estratégia seguida pelo técnico Kuka então, a partir do momento que a gente sabe que a gente vai pra um jogo de transição qual é a melhor escalação? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, vai me ajudar muito lembrando vocês que a KTO é patrocinadora oficial desse canal então, se você puder me fortalecer se inscrevendo com o código 3 pontos na KTO você me ajuda e você ainda ganha 20% de bônus lembrando que a Eurocopa está rolando e a KTO está acompanhando todos os jogos de França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e por aí vai beleza pessoal? seguinte, vamos falar sobre a escalação do Atlético que eu acho que tem que ter algumas bases pra você fazer um jogo de transição eficiente primeira delas, velocidade velocidade pra mim é fundamental segunda delas, uma boa defesa que também é fundamental porque você precisa se proteger a partir do momento que você se protege você acelera o jogo então, velocidade e capacidade de se defender é fundamental e um terceiro ponto que é a capacidade de retenção de bola em alguns momentos porque você não vai ficar se defendendo se defendendo, se defendendo se defendendo, se defendendo sem ter o mínimo de capacidade de retenção de bola valeu pessoal? então, vamos tentar olhar pra perspectiva que é primeiro se defender bem começar pela defesa no gol, o Leo Link sem muito mistério o Leo vem de uma atuação incrível contra o Flamengo uma defesa incrível contra a equipe do Flamengo e no final das contas é um jogador ali que acho que assume o gol do Atlético com muita tranquilidade um goleiro muito diferente eu mudaria bastante o setor como um todo apesar de achar que o Cuca não vai pro esquema de três zagueiros eu gostaria de ver o esquema de três zagueiros acho que esse time tem muito cara de três zagueiros eu vou sentir isso de forma recorrente mas como não vai eu optaria pelo o Cuca vai optar pelo esquema de uma linha de quatro eu vou seguir essa ideia do Cuca porque a ideia aqui também é fazer um esquema que faça sentido pro Cuca então se for fazer uma mudança absurda não tem muito pra onde a gente ir Leo Godoy na lateral direita mais seguro acho que é um lateral que em algum momento pode dar alguma estocada na frente aparecer na frente pra alguma ultrapassagem então acho que o Leo Godoy é uma peça importante por ali é dupla de zaga cara Kaique Rocha e Thiago Heliano não vai mudar tá só quero deixar isso claro pra vocês Kaique Rocha e Thiago Heliano não vai mudar mas eu acho que o debate Matheus Gamarra ele precisa ser maior eu acho que o debate Matheus Gamarra ele precisa ser mais frequente ah o Thiago Heliano não gosta de jogar pela direita irmão assim a sequência do Kaique não é boa tá e olha que o Kaique vem fazendo bons jogos mas vem falhando na hora H então assim o Matheus Gamarra foi contratado pra ser o líder dessa defesa o Matheus Gamarra foi contratado pra ser uma referência dessa defesa por tudo que fez no Olímpia uma Libertadores impecável então acho que a zaga vai ser Kaique e Thiago mas eu optaria pelo teste Thiago pela direita junto ao Matheus Gamarra pensando em liderança pensando em bloco baixo acho que são dois jogadores que se dão bem jogando um pouquinho com o time um pouquinho mais fechado acho que de personalidade também pro jogo grande que é então no final das contas tudo isso na minha visão acaba fazendo diferença no lado esquerdo não tem muito mistério que o Lucas Esquivel pra mim é uma peça importantíssima desse time do Atlético acho um jogador criativo acho um jogador com muita capacidade de assim de num cenário que a gente pode estar tendo dificuldade ali de criar o Lucas Esquivel tira bons coelhos da cartola atenção defensivamente porque o jogo dos pontos do Botafogo é muito forte então esses laterais eles precisam sempre ter uma dobrinha ali por perto pra não ficar muito vulneráveis mas a minha linha defensiva seria essa as mudanças seriam o Leo Godoy no lugar do Madison o Kaique cedendo espaço ao Matheus Gamarra agora a gente vai pro meio campo o meio campo eu pensei muito em como montar esse meio campo e eu vou trazer uma referência da atual campeã mundial e não uma referência técnica mas é uma referência tática que é La Escaloneta que consiste em um volante de mais pegada um volante de mais proteção um volante de mais duelos um volante de mais roubada de bola e aí eu faria uma mudança que eu também acho muito necessária nesse time que é o Filipinho entrando no lugar do Eric acho que o Filipinho nesse momento entrega mais todo esse cenário de proteção de capacidade de disputa que é muito importante eu pelo menos considero muito importante aí você tem um volante de mais controle que é o Fernandinho o Fernandinho pra um jogo de transição é muito importante porque ele faz esse papel de arco lança a bola a todo momento e a gente vai precisar desse personagem pra lançar bola a todo momento pra encontrar os jogadores que agridem o espaço aí do lado do campo o jogador que é barra volante barra meia barra ponto um jogador muito versátil que naquela Argentina se eu não me engano era até o Depô mas aí eu pensaria no Christian um jogador pra variar lado do campo centro do campo pra abrir o corredor pro Lucas Esquivel acho que o Christian veio num bom momento transitando em um jogo mais criativo um jogo de mais combate aí você tem do outro lado um jogador mais agressivo e eu gostaria de ver o Cuede pela direita porque o Botafogo tem um lateral que apoia muito que é o Cuiabano eu acho que a gente pode encontrar um espaço legal com o Cuede nas costas do Cuiabano fazendo o que eu acredito que o Cuede faz de melhor o Cuede ele faz de melhor essa bola no fundo e cruzamento essa bola no fundo e cruzamento essa bola no fundo e cruzamento eu acho que quando ele tá pela esquerda ele fica muito em dúvida se ele traz pra dentro pra bater ou se ele leva a bola pro fundo e na frente uma dupla que eu acho que precisa sempre estar junto é a maior dupla da história do futebol que é o 9 e o 10 quantas duplas históricas de 9 e 10 já fizeram parte eu não abriria mão da capacidade criativa do Bruno Zappelli mesmo em um jogo de transição eu acho que o Bruno Zappelli vem entrando vem se doando mais vem lutando mais o que é necessário mas eu acho também por exemplo no melhor jogo de transição que a gente fez até agora que foi contra o Palmeiras o Bruno Zappelli era um epicentro pra receber essa bola e abrir receber essa bola e abrir receber essa bola e abrir então é um jogador muito importante pra conectar centro e lado e pra quando essa bola estiver no centro ele também criar oportunidade volto a dizer é o jogador que com menos tempo em campo é o jogador que precisa de menos tempo em campo pra criar mais chances no campeonato brasileiro perder todo esse poder criativo do Bruno Zappelli pra mim é inegociável e na frente eu manteria o Gonzalo Maestriani apesar do Cuca ter falado que o Pablo se encaixa mais no jogo de transição eu não enxergo isso eu vejo o Maestriani sendo um atacante super possível em um jogo de transição super possível em um jogo de transição porque foi muito assim no América o América apesar de ser um time ofensivo que criava bastante não era aquele time que empurrava o adversário pra trás então o Maestriani na temporada passada que foi uma temporada de muitos gols do Maestriani o Maestriani teve que se virar contra muitos zagueiros e aquilo cara Pablo e Maestriani o Pablo pode ajudar mais um detalhe aqui mas o Maestriani muito voluntarioso é quando a bola chegar bicho aí não tem comparação eu iria pra uma sequência com esse time tá eu iria pra uma sequência com esse time acho o melhor time possível acho um time que o Atlético finalmente pode efetivar encontrar um time titular é uma aposta que eu faço desde o começo da temporada esse meio campo com o Fernandinho e o Cristin e o Zappelli acho que o Coelho pode ser esse ponto de agressividade acho que Godoy e Esquivel nas laterais aumentam o nível ali do setor e é isso é isso acho que esse time também tem poder de ser um time de transição acho que esse time une a qualidade necessária pra você jogar um grande jogo a capacidade competitiva necessária e também a capacidade de acelerar o jogo que é muito importante um time que tem a velocidade do Coelho pode ter a velocidade do Godoy pode ter o Esquivel atacando espaço pelo lado não acho que a gente vai ter um bloco defensivo do Botafogo tão forte como a gente viu do Flamengo por exemplo então assim tenho na minha cabeça que o Atlético tem um caminho a partir dessa escalação deixa aqui os comentários qual seria a escalação ideal de vocês pra gente jogar contra a equipe do do Botafogo que vai ser um jogo muito importante se a gente voltar com uma vitória ai meu Deus essa é a coisa mais linda do mundo valeu tamo junto a nós